Olá, seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo informativo. Trago duas notícias tristes e uma infelizmente um falecimento. Quer saber quem é? Fica até o final do vídeo para saber todos os detalhes. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Ative o sino de notificação. Nossa primeira notícia. Infelizmente morre o Monsenhor Jonas Habib, fundador da Canção Nova. O Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova. O religioso morreu aos 85 anos, em Cachoeira Paulista. Segundo a Canção Nova, a causa foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e desfagia motora. Jonas Habib passou um mês internado para tratar uma preumonia. Além disso, Habib também fazia um tratamento quimioterápico para tratar de um tipo de câncer chamado mieloma. O religioso recebeu o título de Monsenhor pelo Papa Bento XVI, em 17 de outubro de 2007, a pedido do Bispo da Diocese de Lorena, Dom Benedito Beni Santos. O Papa concede o título a padres que se destacam por relevantes serviços prestados à Igreja e ao povo de Deus em suas dioceses. A nossa segunda notícia é sobre o ator Tiago Rodrigues que foi brutalmente agredido em tentativa de assalto. Foi brutalmente espancado pelos criminosos. Porém, o famoso ainda não compareceu à delegacia para depor na apuração da agressão. De acordo com informações publicadas pelo jornal O Dia, Tiago Rodrigues chegou a registrar um boletim de ocorrência, mas não apareceu à unidade da polícia para contar o que ocorreu no dia do crime. Quem está investigando o caso é a 15ª DP, na Gávea, Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, a empresária de Tiago Rodrigues lamentou o que ocorreu e afirmou que foi tudo muito rápido. Foi uma covardia absurda. Ele estava indo pegar um táxi. Saiu de uma festa ali perto e atravessou para pegar um táxi. E quando foi atravessar a Praça Santos do Monja foi abordado. Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou machucado e desacordado até ela chegar. Acredito eu, declarou ela. Para quem não sabe, Tiago Rodrigues já atuou em diversas produções da Globo e outras emissoras de TV. Aos 42 anos, ele acabou de retornar ao Brasil após uma temporada morando em Portugal. Triste, Deus ajude ele neste momento. Além da agressão física, fica o medo-trauma. Mas oramos para que ele melhore. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.